Uma mulher que para a justiça deveria estar presa foi parar na delegacia de polícia civil. De acordo com os militares, contra a investigada, haviam mandado de prisão em aberto. Ela já teria cometido alguns delitos nas cidades de Governador Valadares e também Itaiomi. Sobre essa prisão, o tenente Felipe Beato gravou uma entrevista com a equipe da TV Leste. Mais uma ação exitosa da Inteligência de Segurança Pública, contando com militares do GEPAR da 5ª Companhia PM Indy. Foram feitos levantamentos de que essa cidadã estaria com mandado de prisão em aberto. E ela se encontrava na área da 5ª Companhia PM Indy, mais precisamente no bairro Vila dos Montes. De posse dessa informação, o GEPAR da 5ª Companhia, apoiado pela Inteligência de Segurança Pública, deslocou-se até o endereço onde rotineiramente ela se encontrava e lá, mais uma vez, ela estava, sendo apresentado a ela o mandado de prisão em seu desfavor e cumprido naquele momento. Tenente, com ela foi apreendido alguma coisa, algum material? Não, em princípio, nada de ilícito foi encontrado com ela no momento. Esse mandado de prisão se dava por crimes ocorridos aí nos últimos anos no município de Governador Valadares e também no município de Itaiomi, onde ela é uma das principais líderes de uma gangue, de uma organização criminosa sediada naquele município. É organização essa que tem, por finalidade, a prática de tráfico de drogas e diversos outros crimes conexos, principalmente homicídios, homicídios relacionados a guerras de gangue. Obrigado.